Liliate Kinsafra é uma figura enigmática que transcende as narrativas convencionais de sucesso. Nascida em Porto Alegre, em uma família humilde e distante dos privilégios, ela iria se tornar a mulher mais rica do Brasil e a quarta mulher mais rica do mundo, sem nunca ao menos ter trabalhado em sua vida. Sem berço de ouro, sem carreira profissional, Lili construiu seu império através de suas relações amorosas, casando-se com bilionários e pessoas influentes. Lili entendeu desde pequena que ela conseguiria adquirir poder e dinheiro de forma fácil através do amor, conquistando corações de homens poderosos. Ela chegou a ter tanta influência que se tornou amiga íntima do príncipe Charles, atual rei da Inglaterra, e dona da impressionante Vila Leopolda, residência mais cara do mundo na época, avaliada em 750 milhões de dólares. Mas por trás do glamour existe uma trama de intrigas e uma sombra de suspeitas de um passado sinistro, principalmente quanto aos seus relacionamentos conturbados. Afinal, como uma mulher que nunca teve uma carreira profissional conseguiu se tornar a brasileira mais rica do mundo? Nas raízes de Porto Alegre, Lili Safri iniciou sua trajetória de intrigas e manipulações. Casou seus 17 anos com o milionário argentino Mario Cohen, dono de um império de meias na Argentina. Desse matrimônio, três filhos nasceram antes que Lili, movida pelo incontrolável curso do coração, se apaixonasse por Alfredo Monteverde. Alfredo era um bilionário brasileiro, fundador da rede de eletrodomésticos Ponto Frio, e viu seu destino enrolado a Lili de forma intensa. Lili se separou do seu primeiro marido em 1960, depois de nove anos de casada, e logo em seguida se mudou para o Rio de Janeiro com Alfredo, onde se casaram em 1965. Alfredo era um executivo de grande poder, e a rede de lojas Ponto Frio estava indo muito bem, ao contrário do relacionamento com Lili, que estava se tornando cada dia mais tóxico. Rumores e reportagens especularam sobre a eminente separação do casal, até que a história tomou um rumo trágico. Em 1969, Alfredo foi encontrado morto em sua casa, num evento inicialmente rotulado como suicídio. Contudo, as sombras das suspeitas pararam quando detalhes perturbadores vieram à tona. Dois buracos de bala no peito de Alfredo, a ausência de pólvora em suas mãos e a perda misteriosa da arma do crime. A polícia chegou a investigar a morte do magnata duas vezes, mas o caso permanece até hoje sem conclusão. Lili Safra, agora herdeira de uma fortuna colossal e de 51% da Ponto Frio, foi acusada pela família de Monte Verde de orquestrar o assassinato para ficar com a herança. Essas revelações, que foram registradas no livro Gilded Lili, obra que é proibida dentro do Brasil, lançaram a sombra de mistérios sobre a ascensão de Lili Safra à riqueza e a questionável morte de um de seus maridos. Paris, 1972. Lili agora é uma bilionária e socialite brasileira que vivia na Europa, sempre em leilões de arte, comprando imóveis de luxo ou socializando com membros da nobreza. Nesse cenário elegante, ela cruza caminhos com Edmond Safra, um dos homens mais ricos do Brasil, dono do Banco Safra, e uma figura proeminente no mercado financeiro. Ele se apaixona logo de cara e dá a ela uma obra de arte de presente, desencadeando uma história de intrigas e manipulações emocionais. O romance entre eles, contudo, encontrava barreiras imponentes. Os irmãos de Edmond desaprovavam veementemente a relação dele com Lili, considerando ela inadequada para o papel de esposa, uma ameaça potencial à continuidade da liagem Safra. Por causa disso, a relação acabou não indo para a frente, e Lili, aos 40 anos, casa-se com outro homem, Samuel Benderham, em uma manobra calculada para incitar ciúmes em Edmond. Samuel Benderham era outro milionário que viria a se tornar político na Suíça. O casamento relâmpago durou apenas dois meses, e não deixa apenas um rastro de escândalo, mas também resulta em processos judiciais. Samuel Benderham, o homem com quem Lili temporariamente se casou, processa Lili e Edmond, alegando extorsão por parte de sua ex-mulher. E o enredo toma um novo curso em 1976, quando Lili, após manipulações e intrigas, finalmente se casa com Edmond Safra. O casal, agora unido, mergulha em um estilo de vida exuberante, com residências em Nova York, Paris, Mônaco e a icônica Vila Leopolda, avaliada em 750 milhões de dólares. As bases desse casamento são enraizadas em jogos de poder, ciúme e estratégias maquiavélicas, o que se desdobra em uma trama de relações complexas, conduzidas por Lili Safra em busca de poder e reconhecimento nos círculos da alta sociedade internacional. O ano é 1999 e Lili está vivendo em Mônaco e aproveitando a sua vida, enquanto Edmond está em busca de alguém para tomar conta do Banco Safra. Agora enfrentando os desafios do Parkinson, Edmond tinha o desejo de passar o seu império para algum herdeiro dentro da família Safra. O problema é que Edmond não tinha filhos, e seus irmãos já estavam responsáveis pelas operações dentro do Brasil. Não encontrando um herdeiro, Edmond acaba vendendo o Banco Safra por uma fortuna colossal de mais de 10 bilhões de dólares. Durante esse período, o casal decidiu que iria viver o resto da vida em Mônaco e estavam esperando pela chegada da cidadania permanente, até que uma tragédia se abate sobre a mansão deles. Um incêndio proposital interrompe, lançando uma sombra de morte sobre o que era antes sinônimo de luxo e riqueza. Edmond Safra, aos 67 anos, encontra seu fim de maneira asfixiante. A história toma um rumo intrigante quando os detalhes peculiares emergem. Edmond, que possuía uma equipe de oito enfermeiros dedicados, sucumbe a um destino inesperado. Lili Safra, que estava sempre cercada de seguranças, havia dispensado toda a sua proteção nesse dia específico, uma exceção surpreendente. A narrativa torna-se ainda mais complexa ao considerar que Edmond Safra vendeu seu banco a HSBC dia antes da sua morte, adicionando a dimensão de mistério à súbita riqueza de Lili Safra. As circunstâncias nebulosas que cercam o falecimento de Edmond alimentam especulações sobre a verdade por trás da tragédia. Enfermeiro desaparecido, segurança ausente e a fortuna consolidada. Elementos que convergem para uma conclusão digna. Após a trama complexa de enigmas e tragédias, Lili Safra emerge como uma figura de surpreendente resiliência e destemor. Ocorre uma investigação e o culpado é revelado como um dos enfermeiros de Safra, o que acabou incendiando a mansão de propósito. Com a morte de Edmond Safra, ela herda uma fortuna estimada em mais de 3 bilhões de dólares, além de propriedades ao redor do globo, transformando Lili Safra em uma das mulheres mais ricas e poderosas do mundo. No rastro da controvérsia, Lili, ao invés de se recolher ao anonimato, se lança à filantropia. Funda a Edmond Safra Foundations, canalizando sua riqueza para causas benevolentes em todo o mundo. Sinagogas em Nova Iorque, no Rio de Janeiro, institutos de pesquisas e neurociência em Natal e Jerusalém, e até um prédio com seu sobrenome, Watkins Foundation, são frutos da generosidade de Lili. Leiloando suas joias por milhões de dólares, Lili não apenas doa quantias substanciais para instituições de caridade, mas deixa um legado que transcende sua trajetória repleta de controvérsias. Seu comprometimento com a filantropia transformou a narrativa de Lili Safra, a encantadora de bilionários, de uma saga de intrigas em um capítulo de redenção e impacto positivo. O véu do mistério que envolve a sua vida é assim, erguido, revelando a mulher que, apesar das sombras do passado, encontra na generosidade uma forma de transcendência.